No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar agora sobre o goleiro Cássio, que muito aí se noticiou, uns falam uma coisa, outros falam outra, eu vou trazer a situação atual e as duas informações que estavam circulando e qual deve acontecer, pelo menos pela apuração que foi feita por mim até hoje, domingo, 16 horas da tarde, beleza? Antes de mais nada, quero lembrar para vocês da aposta ganha, tá gurizada? Tá aí na tela o QR Code, também tem um link no comentário fixado, preciso que vocês se cadastrem por lá, porque tu não paga nada para te cadastrar, tu já ganha dinheiro, tu não vai pagar nada na tua primeira aposta e lembrando que tem tudo isso aqui ó, o saque é rápido via Pix, lá tem as maiores cotações, ah mas o futebol acabou, não, acabou o futebol brasileiro, mas tá tendo futebol em diversos outros países aí, ainda, e também vai ter o mundial de clubes né, daqui a alguns dias, e obviamente tem outros esportes por lá, também tem cash out, tu faz tua aposta, ah tô ganhando aqui, não terminou a partida ainda, pode tirar no momento que tu quiser, pode fazer o cash out, tirar tua grana no momento que quiser, então vai na aposta ganha, faz essa força aí para mim, te cadastra lá que tu vai estar me ajudando bastante aí com eles, beleza? Curitado, então sem mais delongas, falar sobre o goleiro Cássio do Corinthians, duas informações desta semana, a primeira delas foi de que o Grêmio teria feito uma sondagem para o goleiro Cássio do Corinthians, inclusive o Samir Carvalho, que é um setorista do Corinthians, foi além né, informou que o Grêmio gostaria de realizar uma proposta de dois anos de contrato para ir para o imortal, então já estaria até mais avançado né, o Grêmio teria feito uma proposta, Uma outra informação que eu tenho é de que o Cássio não irá sair do Corinthians, não irá sair do Corinthians agora, porque o Mano Menezes pretende contar com o goleiro, essa é a informação tá, e inclusive é a informação que eu apurei e que realmente deve acontecer, Por que? Essa especulação do Cássio sair, ir para o Grêmio, né, estar recebendo proposta, seria até uma forma de valorizar o goleiro para o Corinthians, ou seja, para com que o Corinthians ainda queira, o jogador queira o goleiro, E a informação atualizada é de que o goleiro Cássio e também ídolo do Corinthians, é que ele deve permanecer lá no timão até cumprir o seu contrato então, recentemente, recentemente, surgiu, não é mentira, surgiu sim, Essa informação, e realmente teve sondagem do Grêmio, não é mentira isso, recentemente teve essa sondagem do Grêmio, pelo Cássio do Corinthians, só que o goleiro deve continuar lá no Corinthians, beleza? Curizada, comenta aí o que vocês acham, será que o Cássio viria bem para o Grêmio nessa altura do campeonato, será que ele viria bem saindo do Corinthians? Será que aqui o clima ia estar legal para ele, ele ia conseguir se adequar novamente ao Grêmio nessa nova fase? Comenta aí embaixo, quero saber muito a opinião de vocês, beleza? E também quero convidar vocês a assistir a nova paródia, fiz uma paródia em homenagem aí a Luizito Soares, uma baita paródia da La Casa de Papel, Vai estar aqui na direita então, clica, vai lá assistir, comenta e deixa o likezão, que isso aí vai ajudar demais também aqui o nosso trabalho, tá mano? Deu muito, 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 muito trabalho aí para fazer essa paródia, beleza? Vai lá, comenta, deixa o like e tamo junto, quem não é inscrito também, obviamente, te inscreve aí, abração, valeu, fui! Tchau!